E aí galera, vou postar pra vocês aí agora rapidamente Quatro skins ninjas aí, bem bacana Pra vocês poderem estar adicionando ao Cleo Mod Select Então vou demonstrar eles aqui rapidamente, vou ativar aqui o Cleo Mod Select E tá aqui, são quatro skins, um branco O número três aqui, vermelho, verde e preto Pra quem gosta de ninjas aí Quem estiver usando a animação ninja, tá bacana Não sei se pode zoar, esse branco aqui tá bem bacana Tá aí do... O download aí tá junto com as animações ninjas aí Ah, então vai tá aí o junto esse ninja, bacana O vermelho também tá bacana aí Já muda até a cor do... Na caneleira dele tá diferente a cor O verde também E o preto também tá muito louco Quem quiser esses quatro ninjas aí, ó Vou colocar os quatro de uma vez só Vocês podem zoar bastante aí Beleza então galera, quatro ninjas bacana aí pra vocês, ó E o branco, acho bacana aí E o branco, acho bacana aí Oh, não I'm beautiful, but I can also fight you You better never do that again Oh You I like your man musk I know you hurt me Just respect my clothes, fool I hope I get Alzheimer's to help me forget this Piss off saddlebags Tá aí Branco Vermelho Verde E preto Beleza galera Então fui Ah, you don't need it no more, huh? My leg Beep, 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 beep Get the fuck out of here Head to a 10-81 in the first club Suspect last team, up close Out 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 Out